Música Olá companheiros internautas, aqui quem fala é o Maurício do seu canal Tutoriais Pra Tudo no Youtube Hoje com mais um tutorial aqui pra vocês E na videoaula de hoje eu vou passar pra vocês aqui uma dicasinha rápida, porém bem útil Eu vou ensinar pra vocês como excluir as buscas realizadas no Facebook Ou seja, excluir o histórico de pesquisas que você realiza no seu Facebook, certo? Primeiramente, pra vocês entenderem aí quem não sabe do que eu tô falando Esse histórico que eu tô falando, ele fica salvo no Facebook, tá? Então, por exemplo, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês a minha página do Facebook Aqui no meu navegador Google Chrome E aí, como vocês podem ver, tem aqui essa barra de pesquisa principal aqui Que você utiliza pra pesquisar qualquer coisa, certo? Amigos, locais, empresas, páginas, etc Como vocês podem ver, eu vou excluir o que tá aqui, já que é o meu nome Maurício Ticianelli Eu vou excluir ele daqui, só pra vocês verem que vai aparecer aqui Tão vendo aqui, ó, pesquisas recentes Isso aqui já tá aparecendo diretamente do seu histórico Claro que não é o histórico inteiro Tão vendo aqui, Kleber, supermercado O que que acontece? Isso aqui é parte do seu histórico, tá? Ele tá sendo utilizado pra ajudar você aí a pesquisar mais rapidamente No caso, aparecendo aqui como pesquisas recentes Cada vez que você pesquisa alguma coisa aqui, nova No caso, eu vou pesquisar um nome aqui aleatoriamente Só pra vocês verem Pesquisar aqui, Marcos Almeida E daí, vou escolher qualquer um aqui Eu não conheço essa pessoa, tá? Nem vou mostrar o rosto dela É só pra vocês terem uma ideia de como é que funciona aqui a coisa Então, eu escolhi um aqui Beleza, abri a página dele Vou voltar na minha página principal aqui Clicando em Maurício E vou pesquisar outro nome Mas antes disso, notem que conforme eu esvazio a barra de pesquisa aqui Aparece já nas pesquisas recentes aqui O nome que eu pesquisei antes Tá vendo? Marcos, alguma coisa de Almeida Ótimo Aí, então, o que que eu vou fazer aqui agora? Então, eu vou pesquisar mais um nome que eu falei pra vocês Só pra vocês verem aqui mais uma vez o que eu tô falando Pesquisando aqui um nome aleatório novamente Dessa vez de mulher Eduarda Rocha Pronto Vou escolher um nome qualquer aqui Qualquer pessoa aqui embaixo Novamente, eu menciono que eu não conheço essa pessoa E nem vou mostrar o rosto dela Enfim, aqui achei uma Eduarda Rocha Perfeito Voltei pra minha página inicial novamente E notem que ao esvaziar a barra aqui pra pesquisar alguma coisa Ela vai aparecer aqui também Tá vendo? Eduarda Rocha Aí, Marcos Almeida Kleber Supermercado, etc Beleza, então Com isso vocês já viram, então, o que que é que tá acontecendo aqui, certo? Minhas pesquisas estão salvas no histórico E elas também estão aparecendo aqui Na pesquisas recentes Agora, tem duas formas de você poder estar excluindo Tanto o seu histórico Quanto essa pesquisa recente aqui A primeira e mais rápida É você simplesmente Ao esvaziar a barra aqui Que nem eu tô fazendo Quando você vai digitar alguma coisa aqui Você não digita Você só esvazia a barra Vai aparecer a pesquisa recente aqui Como vocês estão vendo, né? Contanto é claro que você tem alguma coisa no seu histórico Aí apareceu aqui, então Vocês vão notar que tem Escrita aqui no canto direito em cima Logo abaixo da lupa aqui da pesquisa A palavra editar Tão vendo? Dando um clique aqui em editar Vocês vão vir pra página Onde vocês podem estar aí Excluindo, limpando, etc O seu histórico, certo? Então, dei um clique aqui Pode ver que eu vim parar aqui Pesquisar, tão vendo? Aqui eu tenho os meus históricos Se vocês quiserem entrar pelo jeito mais manual aí Tem um jeito mais padrão de entrar aqui Sem utilizar aquele atalhozinho que aparece ali Certo? É bem simples Eu vou voltar aqui na minha página inicial E vou mostrar pra vocês Caso vocês não queiram entrar daquela forma que eu mostrei Você simplesmente vai clicar aqui em cima Nessa setinha pra baixo Aqui do lado do cadeado Aqui em cima, tão vendo? Onde abre esse menu aqui do Facebook Aqui nesse menu Vocês vão clicar em Registro de atividades Tão vendo aqui? Dando um clique aqui Vocês vão vir parar nessa página aqui Aí aqui vocês vão notar que tem Algumas separações aqui Com vários tipos de coisas aqui Pra vocês estarem analisando Notem que aqui tem as opções Fotos, curtidas e comentários Tão vendo aqui? Abaixo tem mais Tão vendo? Clicando aqui nesse mais Vocês vão abrir Várias outras opções Dentre elas pesquisar Tão vendo o desenho da lupa? Clicando aqui em pesquisar Vocês vão parar nessa mesma tela De onde eu tinha vindo Através do atalho ali primeiro Certo? Então, ok Uma vez aqui Agora eu vou falar pra vocês Do histórico E por que vocês iriam Estar querendo apagar ele Certo? No caso, como vocês podem ver Tem aqui os históricos Do que eu realizei agora de pouco Estão vendo aqui setembro de 2016? Aí notem que tem aqui os dias aqui embaixo No caso, hoje Estão vendo aqui? Notem que aqui aparece tudo Você pesquisou Eduarda Rocha 7 de setembro de 2016 Às 10h27 Você pesquisou Marcos Etc, etc 7 de setembro Horário Beleza Maurício Ticianera Aqui embaixo também Kleber Enfim Dá pra ver todos os dados De quem você pesquisou O dia e o horário Que você pesquisou Certo? E notem que não é só Desse mês aqui não Se você for descendo aqui Tem agosto 2016 Estão vendo aqui? Pesquisou esse i ali Você pesquisou Supermercado Aqui também 24 de agosto Vocês vão notar Que não tem nada aqui Porque eu excluo O meu histórico Eu só deixei esses itens aqui Pra vocês poderem Estar entendendo Do que eu estou falando Mas no histórico De vocês Que vocês não excluem Provavelmente vai estar Gigantesco Isso aqui Vai ter uma lista Quase infinita aqui E notem que vocês Podem estar descendo E vendo Desde quando você tem O Facebook Então se você nunca Excluiu Seu histórico Vai estar aqui Desde quando você Criou o seu Facebook Ou seja Se você esqueceu O seu Facebook Aberto Ou se alguém Descobrir a senha dele Ela pode simplesmente Estar vendo Tudo que você pesquisou Durante todo O seu Período aqui De utilização Do Facebook Logo pode estar Descobrindo muito Da sua vida Certo? Pode estar descobrindo Bastante informação Da sua vida com isso O que não é legal Correto? Se você também Por acaso É alguém que gosta De procurar muito Sobre a vida dos outros Também Vamos supor aí Um exemplo Você gosta muito De pesquisar Sobre a vida dos outros Mas você não quer De repente Que alguém Na sua casa Descubra o que você Pesquisa Também é interessante Você excluir Certo? Porque senão Dá pra ver Certinho o que você Pesquisou Ok? O que Apesar de não Querer dizer nada Pode criar conflitos Então é interessante Então é interessante Você excluir o histórico Nunca é legal Você deixar Tanta informação Assim A merced De alguém Poder de repente Conseguir Entrar aí No seu face E ver tudo Certo? Então vamos excluir Ele aqui agora Como eu já havia prometido Aqui pra excluir o histórico Então tem duas formas Primeira forma Mais simples Aqui Seletiva É você excluir Um por um No caso Das pesquisas Que você realizou Por exemplo Eu vou excluir Essa pesquisa Aqui dessa Eduarda Rocha Vou clicar aqui na frente Estão vendo Esse sinalzinho De impedido Igual aqueles De impedido Estacionar Você vai dar um clique aqui Estão vendo que está escrito Editar Dá um clique aqui E daí você seleciona Excluir Do jeito que estou fazendo aqui Vai aparecer essa outra janela Aqui Pra você confirmar Pode clicar aqui Remover pesquisa E pronto Foi excluída então Essa pesquisa em especial Vou excluir Essa aqui do Marcos também Editar Excluir Remover pesquisa Pronto Excluiu ela também Agora se você não quer Excluir um por um Que nem eu estou fazendo agora Que isso aqui serve mais Para se você quer excluir Uma pesquisa em específico Vamos supor que você não quer Que uma pesquisa Que você realizou Fique aí de repente A merced de ser descoberta Então você exclui só aquela Mas não exclui o resto Para quem não pense Que você excluiu Certo? É um paradoxo Mas enfim Deu para entender né Então você pode estar usando Essa pesquisa seletiva Agora se você quer Simplesmente excluir tudo Por questão de privacidade mesmo Então Vem aqui em cima Em excluir buscas Estão vendo aqui Dá um clique Excluir buscas Vai aparecer Essa janela aqui E aqui você pode Clicar em excluir buscas Estão vendo? Aqui novamente Clica aqui Então Excluir buscas Com isso você vai apagar Todo o histórico De todo o tempo Que você esteve no facebook Certo? Então pensem bem Se é isso mesmo Que vocês querem fazer Eu sei que é isso Que eu quero fazer Eu quero apagar todo o histórico Para não ficar aí A merced de ninguém Poder descobrir Então Dei um clique aqui Em excluir buscas E com isso Limpei Todo aqui o meu histórico Está zerado Não tem mais nada aqui Também não vai aparecer Mais aquele Auxílio de pesquisa Na hora que eu digitar Alguma coisa Certo? Não vai aparecer Mais ninguém ali Então é isso Estão vendo? Limpei tudo aqui Está zerado mesmo Podem ver aqui Todos os anos 2016 2015 2014 2013 Tudo zeradinho Agora Claro que se você pesquisar Mais alguma coisa Ela vai vir Parar aqui também Certo? Não tem como você impedir Que isso aconteça Então se você quiser evitar Que alguém De repente possa Uma hora descobrir As suas pesquisas É só você Com uma frequência regular Vim para cá E excluir as suas buscas Mesma coisa do histórico Do navegador Quando você quer Excluir o histórico Ok? Então toda vez que você Não quiser Deixar alguma pesquisa Com a chance De ser descoberta Por alguém Vem aqui Exclui ela Ou então exclui tudo E pronto Faz sim Não tem segredo É isso galera Com isso já encerro Esse tutorial Tutorial rápido Simples Mas eu acredito Que vai ajudar bastante gente Então se você gostou Desse vídeo Se ele ajudou vocês Em alguma coisa Deixa aí o seu like Inscreva-se no meu canal Compartilhe tá? Isso ajuda muito Na divulgação do vídeo E do canal Um forte abraço A todos vocês Do fundo do coração Fiquem com Deus Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma